Qual o problema da palavra, Tami? A palavra, além de construir o modelo mental, ela desperta uma emoção em você. Então, a partir daquilo que você diz pra si, você entra num estado emocional limitante ou num estado emocional potencializante. Depende do que você diz pra si. Porque as palavras alimentam a sua alma, alimentam o seu espírito, bicho. De coisa boa, de coisa ruim. Como, Tami? Através do que você ouve, Cacilda. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal? Já ativou as notificações? Aproveita, convida as pessoas do seu relacionamento que você ama pra ter acesso aos conteúdos do meu canal. Então, observa o discurso e a vida do pessimista. Não é só o discurso, não é só o que ele fala. Observe o que ele fala e a vida que ele tem. Observe o discurso e a vida do praguejador, da pessoa que fica praguejando os outros. Observe o discurso e a vida do maledicente, da pessoa que fica falando mal de todo mundo, falando mal dos outros. Deixa eu falar o que eu vou ser, queridão. Reclamar não resolve nenhum problema, ok? Da mesma maneira que você não faz mágica dizendo coisas boas, do mesmo jeito, quando você reclama da vida, também não vai acontecer um... Raca-lhe-se, busca-lhe-se, busca-lhe-se, não vai mudar nada. Vai piorar, porque o seu tronco cerebral, o teu sara, a tua atenção, o teu foco vai ficar concentrado naquilo que é objeto da sua reclamação. Sabe o que vai acontecer? Você é atraído por aquilo. Não é que você atraia, é pior. Você é atraído por aquilo que você reclama. Logo, você traz a sua vida, vira uma manifestação daquilo que você reclama. Aquilo que você diz pra você desperta uma emoção. E as emoções, elas são potencializantes ou são limitantes. Observa isso. A 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